Olá Masterfãs, bem-vindos ao MasterTuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts e nessa vídeo aula vamos dar continuidade ao desafio 60 materiais em 60 dias, onde nós estamos aprendendo a configurar um material por dia utilizando o Vray 3.4. E na aula de hoje nós vamos aprender a configurar o material de cortina translúcida utilizando o material two-sided nessa versão do Vray. Para que a gente possa começar eu vou abrir o meu arquivo, eu já tenho a minha cena preparada aqui, olha só, e aqui como você pode perceber eu ainda não tenho material aplicado nessas cortinas, que é exatamente onde eu quero configurar o material. Para facilitar o nosso trabalho eu vou utilizar o RegioRender para selecionar apenas um lado dessa imagem e assim nós podemos configurar o material e comparar o resultado com o material original. A ideia que queremos criar é fazer com que esse material ele seja semi-transparente e dessa forma conseguir que a luz atravesse sua propriedade. Dessa vez nós vamos fazer esse material de uma forma muito prática. Eu já fiz outras aulas ensinando a fazer a configuração da cortina, porém algumas pessoas não conseguiram realizar esse processo. É por isso que hoje eu vou dar uma dica bem legal que geralmente funciona em 100% dos casos para conseguir criar um efeito translúcido. Vamos até o Asset Editor e para que a gente consiga configurar o material de forma correta e evitar erros, a dica é a seguinte, toda vez que você for criar um material two-sided sempre crie a sua propriedade e um material base diretamente pelo editor de materiais do Vray. Vamos clicar na opção adicionar material, escolher primeiramente um material genérico. Vamos dar o nome para ele de Cortina e selecionar novamente a opção adicionar material e escolher agora Two-Sided. Vamos também dar o nome para esse material de Cortina Two-Sided. Vamos procurar ele aqui, olha. Dá duplo clique e digitar Cortina Two-Sided. Dessa forma teremos os materiais próximos um do outro. Olha lá. E podemos trabalhar de uma forma mais prática. Então está aqui o material Cortina. O que nós vamos fazer é selecioná-lo e colocar a cor para o Diffuse. Você pode utilizar qualquer cor para criar o seu material. E também é muito importante saber que existem diversos tipos de cortina. Nesse caso eu quero criar uma cortina semi-transparente e eu vou configurar o seu material apenas com a cor. Eu vou selecionar o mapeamento e em seguida clicar em Follow. Vamos colocar a cor para o nosso tecido. Nesse caso vou colocar aqui o valor 183 para todas as cores no modo RGB. E em seguida clicar em OK. E a cor 2 eu vou deixar em branco. Vamos voltar uma vez e já temos a cor do nosso material base. Como eu falei, você pode utilizar outros recursos como por exemplo texturas e também criar outros efeitos como já vimos em outras aulas. Vamos agora o material Two-Sided. Para poder finalizar essa propriedade vamos selecionar na opção Front o nosso material Cortina. E para a configuração Translucense que é onde nós definimos a quantidade de transparência desse material. Colocando ele totalmente preto não teremos nenhuma transparência desse material. Se você colocá-lo totalmente branco nós teremos a transparência quase em 100%. Você deve controlar essa propriedade de acordo com o material que você quer configurar. No meu caso eu vou selecionar a cor. Mas para conseguir o resultado que eu quero eu vou colocar um valor mais preciso. Eu vou digitar aqui 98 para todas as opções aqui no modo RGB. Vamos clicar em OK. Como você pode perceber automaticamente ao modificar essa propriedade ele cria um mapeamento aqui no SketchUp. Essa textura vai servir para mapear diversos tipos de materiais procedurais que você utiliza dentro do V-Ray. Nesse caso nós não precisamos dessa textura. Mas é importante você saber que ao deletá-la toda vez que você modificar qualquer uma dessas propriedades ele vai criar essa configuração novamente, tá bom? Por isso eu vou clicar aqui na opção editar vou deletar essa configuração e vou deixar ele com uma tonalidade para poder ter uma ideia da visualização do meu material aqui na tela do SketchUp, ok? Então vamos selecionar o nosso objeto. Tenho certeza de ter todo o objeto selecionado e em seguida utilize o material Two-Sided para poder aplicar nessa visualização. Então tá OK. O nosso material já está pronto de uma forma muito prática. Vamos selecionar novamente a visualização do Frame Buffer e renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o redeterminar, esse aqui é o resultado que nós conseguimos. Esse geralmente é o modo padrão utilizado para configurar as cortinas no V-Ray. Você pode utilizar essa mesma configuração para diversos tipos de modelo de cortina, mas embora a gente tenha conseguido um resultado aceitável esse ainda não seria o modo realista para poder representar esse material. Eu preciso que essa luz atravesse realmente o material, coisa que não está acontecendo nesse momento. Você pode configurar o seu material até essa etapa para poder conseguir efeitos rápidos. Mas para que a gente consiga um material de mais qualidade, nós vamos fazer uma alteração que vai deixar o efeito muito mais interessante. Vamos voltar até o Asset Editor. Vamos selecionar o nosso material base cortina e na propriedade de refração, nós vamos também acrescentar o mapeamento Follow. Só que desta vez nós vamos colocar a cor 2 em preto. Eu vou arrastar aqui a propriedade, olha só, para fazer uma cópia. E na cor 1 nós vamos colocar o valor 160 para todas as cores aqui no modo RGB. Vamos clicar em OK. O que estamos fazendo nesse momento é criar um material transparente através da propriedade refração. Porém, como não queremos que esse material tenha realmente o efeito de refração, nós vamos reduzir o valor do IOR para 1. OK. Agora o que precisamos fazer é alterar a configuração two-sided para definir a transparência dessa propriedade. Eu vou reduzir o valor para conseguir a transparência adequada. Eu vou colocar agora o valor 47 para todas as cores no modo RGB e clicar em OK. Perfeito. Já temos a propriedade do nosso material. Como eu falei antes, toda vez que você modificar essa propriedade, ele vai gerar um novo mapeamento. Essa visualização não interfere em nada no seu material. Quando você trabalhar com texturas, o que você precisa fazer é o mapeamento correto dela através do seu material base. Perfeito. Vamos renderizar a nossa cera final para ver o resultado. Vamos lá. OK. Após o render terminar, olha só o resultado que nós conseguimos. Agora temos um efeito muito mais interessante dessa transparência do material. E também podemos perceber que o sol agora realmente atravessa o material. Então você tem duas opções. Ou utilizar de forma básica o material two-sided para conseguir o efeito de translucência do material. Ou utilizando a opção de refração com o mapeamento follow-up para conseguir esse efeito de transparência completo. Perceba que esse material, ele leva mais tempo para ser calculado. Porém, quando ele renderiza, ele renderiza muito rápido, tá bom? Então é isso aí pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio. Participe de nossa campanha para atingirmos 30 mil masterfãs. E no final desse desafio eu vou compartilhar todos os materiais que aprendemos durante esses 60 dias. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!